Então, antes da gente resolver essa questão, a gente precisa saber duas coisas. Primeiro, como que a gente calcula a tangente? E também a gente vai usar a relação fundamental da trigonometria. Com essa parte aqui, a gente consegue descobrir o valor de cosseno e aí substituir nessa primeira parte e aí sim encontrar o valor da tangente. Então, aqui eu vou ter menos 3 quintos ao quadrado, mais o cosseno ao quadrado de x, isso é igual a 1. Então, o cosseno ao quadrado de x é igual a 1, menos, que eu vou passar esse quadrado para o outro lado, e 3 ao quadrado é 9 e 5 ao quadrado é 25. 25 menos 9 vai dar 16, 16 sobre 25. Então, o cosseno de x vai ser igual ao número que ao quadrado vai dar 16, que é o 4, e o número que ao quadrado vai dar 25, que é o 5. O que eu vou fazer aqui? Substituo aqueles valores. Seno de x é menos 3 quintos e o cosseno de x é 4 quintos. Como os dois têm o mesmo denominador, que é 5, a gente cancela os denominadores e fica só com os numeradores, que é menos 3 quartos, letra A de aritmética.